Você acha que tem alguma possibilidade deles te mandarem embora da polícia? Tem. Eu sei que vocês querem, mas o que você quer? Eles não podem querer que eu desapareça, dizem, ó, velho, demita aí, vai embora, não é isso ou não? Não pode me demitir? Você pode me demitir? Pode dizer, ó, velho, vai embora, assuma aí. Eu, inclusive, parei de postar em redes sociais. Eu não posto no Twitter e no Instagram há meses, desde que começou o período eleitoral. Só faço repostado da uma dos outros, não é isso ou não? Só que eu disse, ah, vou parar de gravar no Brasil. Eu tô aqui nos Estados Unidos, a chance de dar um pepino é menor, não é isso? Até o princípio da territorialidade. e vim aqui participar dos podcasts da galera pequenos pra fazer o podcast e bombar. Só que eu fui no Eder lá, porra, aí em duas semanas, aumentou 40 mil, não é isso? O podcast pequeno que eu apareço, ó, porra, bomba, passa a ser grande, né? Tá bombando, tá bombando, tá bombando. E eu tô falando você desde o começo, eu não queria você aqui pra bombar o podcast, porque pra mim isso pouco me importa, sinceramente. Se bombar, claro que todo mundo gosta de dinheiro, mas a minha parada não é essa, a minha parada é ganhar dinheiro com trabalho, o meu trabalho. Essa parada aqui, eu vou te falar, é agradecimento, porque aquele teu livro eu peguei, eu entendi muita coisa, e não é porque eu confiei em você, não. Não, é porque você foi lá e viu o Será Verdade, né? Não, porque eu fui lá, cada referência que tinha, eu peguei todas. Eu abria lá, aí eu abri uma guia na internet. Aí, por exemplo, você falava Universo 25, aí eu fui ver. Aí você falava Diocleciano, aí você vai lá e vai ver. Controle de preço, o que que é? Até o do Mises, que era... As seis lições? O das seis lições, eu fui lá. Aí, então, tipo, toda referência que você foi, até mesmo, pra você ver, eu comprei até o livro do Fausto, que você sempre fala do dinheiro. Só que comecei a ler, é difícil. Horrível! É difícil, porque, na verdade, é como se fosse uma poesia. Ele vai falando, narrando. Entendeu? É um livro... É de ser séculos atrás, né? De séculos atrás. Então, mas tá lá, e eu vou me esforçar pra ler, porque, tipo assim, como o Brasil, você mesmo sempre fala disso, do mesmo jeito que você fala dos seus pais, foi dos meus pais, né? Tipo, se perdeu na religião, não fala mais de religião, acredita no Estado. O que é que esses caras vão ensinar pra gente? Agora, o meu filho... Ah, pra usar a camisinha. Agora, a minha... Exatamente! A gente manda usar a camisinha. Pô, usar a camisinha, que minha esposa, eu já tava casado com ela há cinco anos, entendeu? E ela tinha medo de engravidar, mesmo querendo. Porque a mãe fica batendo na cabeça dela, sacou? Você vai se fuder. Exatamente. Tipo assim, tanto é que, meu irmão, beleza, eu já comecei a ter uma grana, aí falei, pô, agora vamos ter um filho. Meu irmão, quando a gente tava tentando ter um filho, ela lembrava disso da mãe falando. Tipo, Renato, você vai me dar umas eras nessa porra aqui? Exatamente. Eu vou ficar gorda, aí você vai começar a comer todo mundo, não é isso? Exatamente. Então, isso é a cabeça dos pais. É por isso que eu te falo. Como é que o meu filho vai crescer? Com referência, bicho. Não coma ninguém que você não queira engravidar, não é isso? Exatamente. Pô, você tem que assumir, né? Mas não só isso. Você falou, é trabalho de homem, é estudar, é ser honesto nessa porra, é entender que a lei, a lei do Estado não vale por nenhuma. É a lei de Deus. Porque há 100 anos tinha escravo na lei, ou não tinha? Tinha escravo, tinha coisa bem pior que escravo. Hoje em dia, você é pior que o escravo da lei, porque na lei, antigamente, o escravo era o cara que devia, né? Hoje em dia, você é escravo sem dever porra nenhuma e não tem como comprar alforria, né? Sua alforria é comprar Bitcoin ou pegar outra cidade da Anice e picar igual a Moicano aqui, né? Exatamente. E por isso que eu vim nesse podcast pra te agradecer, porque deixa... É a minha honra. Eu que tenho que lhe agradecer. Minha filha só vai ser americana por sua causa. Eu só vim aqui por sua causa e aquele... Desse cara aí que você disse, eu quero gravar com esse brother, eu quero disse, pode vir pra minha casa, eu vim. Ou não? Minha filha só vai ser americana por sua causa. Minha filha só vai ser americana porque minha mulher acha... No Brasil, normalmente, americano, os caras não sequestram. Os últimos, sei lá, 10 casos de americano que sequestraram, deu merda, os sequestradores tomaram na bunda. Ela é europeu, os caras não estão nem aí, né? Mas ela acha que no futuro pode ser uma grande oportunidade e tal, não sei o quê, ela já tá aqui e tal, aí complicou e... É a teoria das bandeiras, né? Pois é. Mais um passaporte, né? Mais um passaporte, mais uma, né? Você merecia, velho. Rapaz, se eu fosse alguma autoridade nesse país, eu mandava emitir seu passaporte depois daquele discurso ali, viu? Caralho! Isso é outra coisa, Renatão, porque é o seguinte, muita gente fala, ah, você fica pagando o pau dos Estados Unidos. Meu irmão, não tem a ver com os Estados Unidos, porque como você, eu já vi você falando, você não é especial para quem nasceu no Brasil. Não. Você não é especial para quem nasceu nos Estados Unidos, você é especial pela sua moral. Exatamente. Pelas coisas que você fez. Não por quem você é, sacou? Pela sua culpa, porra nenhuma. Então, não é que eu gosto dos Estados Unidos pelos Estados Unidos. Meu irmão, é o princípio moral que fundou essa porra. Sem os Estados Unidos, o mundo ia ser mais rico ou mais pobre. Mais pobre. Sem os Estados Unidos, o mundo ia ser mais livre ou mais violento. Mais violento, autoritário. Porque muita gente gosta de falar da Revolução Francesa, mas vamos falar da Revolução Americana. A Revolução Francesa foi uma desgraça. Foi desgraça. Só trouxe merda. A Revolução Americana, não vou dizer que só trouxe coisa boa, mas trouxe muito mais coisa boa do que ruim, né? Sim. E o primeiro é o seguinte, morreu muita gente inocente e tal. Como ele fala de Deus, né? No Bill of Rights, ele diz o seguinte, a gente tá aqui pra trazer um direito do ser humano auto-evidente. Ele implora pra não lutar. A Declaração de Independência dos Estados Unidos, se você tá aí, as pesquisas tem na internet, em português, Declaração de Independência dos Estados Unidos, eles assinam dizendo eu imploro, vocês são nossos irmãos, nós não queremos derramamento de sangue, mas se vocês violarem nossos direitos sagrados dados por Deus, nós não teremos opção, nossa aliança não é de 10%, como no Antigo Testamento, é 100%, não é isso ou não? Nós não podemos ceder isso, a questão de imperativo moral. Se vocês vinherem, a gente vai ter que lutar até a morte. Eu imploro que você ceda, não é isso pro rei Jorge, não é isso? Exatamente. Imperativo moral, todo ser humano, todo homem tem direito à liberdade, à... 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 Propriedade. À propriedade. À autopropriedade. À autopropriedade e outra coisa, à busca da felicidade. E esse negócio de busca faz a diferença. você não tem direito a ser feliz. Não, de jeito nenhum. Você não tem direito a ser feliz. Você não tem direito à saúde, você não tem direito à vida. Tem direito a... Mas a buscar você tem, correto? Pois é. Então, pra você ver, então, e por que que esse papel foi tão bem escrito? Porque os caras estavam lutando contra o maior império do mundo. E tinham fé, todos eles eram caras tementes a Deus, que tinham os valores, conheciam os clássicos, sabia que a democracia não podia ter maioria de porteiro, a palavra que eles usavam era a república, eram pessoas com formação clássica e valores cristãos, não é isso? Perfeito. E por isso que eu queria te perguntar isso, mas tem alguns caras, eu já vi, eu vi até você falando com o Monark de teoria de conspiração e tal, e isso não é teoria da conspiração, porque tem muitos outros caras que eram maçons também, dos próprios... Muitos. Inclusive, eu fui de si agora, gravei com o cara mais odiado do Brasil, ele é mais odiado que Lula e Bolsonaro junto, isso que ele é odiado pelo Luiz e pelo Abraham lá, eu fui ouvir a versão dele lá, da briga dele com Bolsonaro, e tem várias referências ali explícitas aos símbolos maçônicos em Washington, inclusive nas cédulas de dólar. Com a coruja, com o triângulo, o olho que tudo vê. E foi uma organização discreta. Mas o que você acha disso? Ela foi uma organização discreta. Porque a maçom, ela lutava pela democracia, não é isso, os maçons? É uma sociedade discreta que afirma, né, que afirma buscar a construção de, como é que chama, de uma formação filosófica, e com essa formação filosófica da galera superior, é uma espécie de gnose, né? Além disso, a questão não é o objetivo dela, é o que ela funciona sem ser o objetivo mencionado dela. Ela serve como um ambiente, já que é uma sociedade discreta, ela serve como um ambiente, como as pessoas podem falar o que quiserem, e os irmãos ali não vão denunciar eles fora, sem se fuder mais ainda, né? Então é um ambiente que foi útil em diversas revoluções, que o cara discutia coisas ali, inclusive na frente do outro cara, que seria o inimigo dele na rua, que era da voz de prisão na rua se ele dissesse aquilo, mas ali ele não pode fazer isso, né? Ou não? Claro. E até por isso, né, que eles construíram as emendas do jeito que foram. Mas eu queria te perguntar aí, você acha que a maçonaria já é anticristã ou ela foi boa para a Constituição dos Estados Unidos? Eu não conheço profundamente, eu nunca frequentei maçonaria, agora, inclusive lá em Valença, eu fui colega de vários policiais mações, quem estiver em Valença aí conhece Kleber, conhece Tasso, a galera toda aí que é da maçonaria, maçonaria em cima do Mega Chic na época, não sei se ainda é em Valença, se você estiver em Valença aí e não tiver votado, não tiver candidato, eu apoio o Simar aí, viu? O Simar serviu comigo muitos anos, inclusive. É. Posso fazer jabá da galera do interior? Você pode fazer o que você quiser, você manda aqui. Aqui, ó, se você estiver em Candeias e não tiver candidato, o cara que deu teste ao comunismo aí, Leonardo Dias, esse cara é homem, velho. Se homem vagabundo apoia vagabundo, se você se considera homem e não tiver candidato em Candeias, é Leonardo Dias aí que eu votaria, velho. E em Lauro de Freitas, até Alando Santos concordou, o cara bicho solto, deu teste no comunismo pra caralho, Tenóbio. Se você mora em Lauro de Freitas e você não tiver candidato e quiser votar no cara que eu votaria, Benedito. E, como é o nome, em Camaçari, o bad boy, miserável, também serviu no, como é que chama, no DPT, na polícia, também votaria nele, velho.